Atividade física, oferecimento, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness, a solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maita, Vanessa Campanha, coach e atleta de CrossFit, estou aqui novamente com vocês, eu e o Diego e a Gabi, nossos atletas. Só que hoje é diferente, hoje eu vou passar umas dicas de exercícios que vocês podem fazer em casa. Lembrando que tem que ter o acompanhamento de um profissional, mas às vezes você não consegue um tempo, você está precisando ficar em casa, passamos aí pela pandemia, peça um coach para fazer uma programação de um treino para você, mas tem como substituir sim, o importante é não ficar parado e cuidar da saúde. Vamos lá para umas dicas? Pessoal, o primeiro exercício é um agachamento frontal, ela está fazendo o padrão, a gente trabalha com dumbbell, e ele está com uma mochila, você pode colocar aí dentro, saco de arroz, livros, qualquer coisa que vai fazer peso, de acordo com o teu nível de condicionamento, tá? Mantenha a postura, cotovelo mais alto, peso lá no calcanhar e o seu joelho para fora. Mantenha essa curvatura da sua lombar neutra, tronco bem retinho e respira, não esquece da respiração. Agora vamos dificultar um pouquinho, trabalhando a parte toda do seu corpo, agachamento e a extensão total, vamos lá? Agachamento e a extensão, passou a cabeça da linha dos braços, extensão total. Mesma coisa embaixo, joelho para fora, peso lá no calcanhar e mantém o tronco bem retinho. E agora a gente vai fazer uma crescima aí daquela emocionada, vamos lá para o Devil Press. Trabalhar o corpo todo e o cardio, vamos lá, deitou no chão, peito em cima da mochila, saltou, pernas aproximam e vai estender o objeto lá para cima da cabeça, que seja um dumbbell, que seja uma garrafa, uma mochila, o que você tiver, livros. Pessoal, outra dica agora, com um banquinho, uma cadeira, vocês podem fazer muita coisa em casa. Um é abdominal, então vamos lá. Encostou, sentou no banquinho, estica o teu corpo, apoia as mãos atrás ou a frente, igual ele está. Esticou, vai de encontro. Tronco, joelho, tronco, pernas, estendeu. Voltou, estendeu. É um ótimo exercício para o teu abdômen, para o core, que é toda a região do abdômen e sua lombar. Esse movimento é um ótimo movimento para essa região de trás, para dar o tchauzinho. É o mergulho no banco ou na cadeira, vamos lá, vocês vão apoiar as mãos no banco. Tirou o quadril, pode ser com a perna apoiada ou pode ser com a perna estendida. Vai fazer esse mergulho, desceu o quadril, próximo da caixa ou do banco, estendeu, extensão total do braço. Passou o ombro da linha do cotovelo, estendeu. Claro, cada um no seu avanço, vai subindo, vai progredindo. É um ótimo movimento esse, um ótimo exercício. Espero que vocês tenham gostado das dicas, mas lembre-se, procure um profissional, seja bem orientado, faça o movimento certinho e querendo procurar uma academia de crossfit, vem pra cá, pra Crossfit Aracatuba. A gente está na Avenida Brasília 993. Segue a gente no Insta, arroba Crossfit Aracatuba, arroba Vanessa Camp. Fala comigo e vem fazer uma aula com a gente. Tchau, Maíta. Tchau, galera. Hum, que delícia esse suco de laranja geladinho. Vanessa, obrigada pela participação, foi muito bom ver essa adaptação do Crossfit em casa.